Muito bem, meu amor. Toma uma sopinha? Essa sopinha não tá liquidificada não, né? Tem vários pedacinhos de vários legumes. Não é verdade? Tem um caldinho também. Tá gostosa? Tá gostosa. Tá, meu amor. Esse bolo é legal porque ajuda a preencher a colher ali no finalzinho da pegada, né? E a puxar pra fora. Opa, olha pra laguncinha. Muito bem, meu amor. Papai ficou muito feliz de ver, sabia? Sabia? Sabia?